São horas mortas E uma guitarra, trinobizarra, de dor sentida Naquela esquina, feita menina Está uma saudade a carpir Mágoas ausentes, tristes flangentes De alguém que está para partir Um candeeiro é o companheiro De um ser sem norte Que em desalinho chora baixinho A sua sorte Riz os queixumes, dor e ciúmes Tudo isso passa por fim Nada mais coloque e a noite morre dentro de mim Naquela esquina, feita menina Está uma saudade a carpir Mágoas ausentes, tristes flangentes Tal gente que está para partir Mágoas ausentes, tristes flangentes Tal gente que está para partir Mágoas ausentes, tristes flangentes Mágoas ausentes, tristes flangentes